Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá friozinho hoje, não é verdade? Tá pedindo um bolo delicioso e fácil de fazer? Então vamos preparar esse aqui, que é um bolo de fubá com leite condensado muito gostoso para o seu café da tarde ou café da manhã. Aqui na tigela da batedeira eu tenho duas xícaras e meia de chá de fubá mimoso, que é aquele mais fininho, e para isso eu medi em xícaras de 240 ml, são duas xícaras e meia de chá, tá bom? Vou colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas, uma caixa de creme de leite de 200 gramas, vou medir agora duas colheres de sopa de óleo, que você pode colocar uma colher de sopa cheia de manteiga derretida ou margarina, se você preferir, tá bom? E eu vou colocar um ovo inteiro. Olha só, essa receita vai só um ovo, às vezes a gente quer fazer um bolo e só tem um ovo, essa aqui é a receita para você utilizar um ovo só, tá bom? Então, mistura bem com a ajuda de uma colher ou um fuê, não precisa bater na batedeira nem no liquidificador, aqui mesmo com a colher a massa já fica assim lisinha e brilhante, olha só, perfeita. Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, que eu medi na tampinha mesmo do fermento, e mais uma vez eu vou misturar bem. Acrescentei também uma colher de sobremesa de erva doce, se você não gostar da erva doce, não precisa colocar, ela dá um charme e um sabor especial nessa receita, tá bom? Por isso eu coloquei. Agora eu vou colocar toda essa massa em uma assadeira de 22 por 8, que foi untada e eu passei fubá dentro dela. Na hora que desenforma, esse fubá dá um charme especial no bolo, vocês vão ver. Coloca toda a quantidade de massa, agora vai para o forno pré-aquecido 180 graus por 35 minutinhos, vamos lá? Quando o seu bolo estiver altinho e a sua cozinha estiver cheirando o bolo assado, faz o teste do garfo, faca ou palito. Espetou, saiu sequinho, é sinal que o seu bolo está prontinho para ser retirado. Olha só, o meu já assou e o meu cafezinho já está pronto. É só desenformar e olha só o efeito que o fubá dá nessa receita, fica bem bonito de verdade. Bolo fofinho, gostoso, de fubá, saboroso, com esse cafezinho que já está aqui me esperando. Hum, muito bom, não é? Gostou da receitinha? Me acompanhou até aqui? Curte, compartilha, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma receitinha gostosa como essa. Olha que bolo fofinho e delicioso. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!